Olá! Meu nome é dia Felipe! Eu vou mostrar o que eu estava vendo, aqueles que estão aqui no canal, outros que estão aqui, e, como eu disse aqui, a gente vai fazer uma coisa com a língua de sanguíne, e, as regras como se fossem. Vem, que é? Um dia tem uma sombra de sanguíne, como se fossem piensurais, como se fossem piensurais, como se fossem piensurais, ou de nenhum tipo de sanguíne, Como se fossem piensurais, como se fossem piensurais, que fossem piensurais. 5, 6, 8 5, 8, 5, 2 5, 2 5, 9, 5, 9 5, 8 5, 7, 7, 8 5, 6 6, 6, 2, 6 1, 2, 3 6, 0, 16 6, 3, 5, 10 6, 5, 9, 9 6, 7, 6, 3 6, 2 6, 8, 6 6, 8 E o que você quer dizer, o número é 6, 7. 5, 1, 5, 1, você quer dizer, o número é 5, no, 15. 6, 5, você quer dizer, o número é 6, 4, 15, 4. 5, 5, 15, fica aí, o número é 5, 4, 15, 4. 6, 4, quero acperar o nosso site. 6, 3, 3, 3. 70, 70, 70, quero acperar o nosso site. 6, 9, 6, 3, 9. 5, 8, 7,第i tela números aqui. 5, 7, 5, 7, 5, 7, 3, 7. Atela, o nosso site todo aqui é onde? a porta-lou? Sim.